Quente será a cortina Da vida da bailarina Há de ver cheio de horror Que no fundo do seu peito Existe um sonho desfeito Ou a desgraça de um amor Os que compram o desejo Pagando amor a varejo Vão falando sem saber Que ela é forçada a enganar Não vivendo pra dançar Mas dançando pra viver Obrigada pelo ofício A bailar dentro do vício Como um liro em lamaçã É uma sereia vadia Preparem noites de orgia O seu drama Fingindo sempre que gosta De ficar à noite exposta Sem escolher o seu pai Vive uma vida de louca Com um sorriso na boca E uma lágrima no olhar Que ela é forçada a enganar É uma sereia que gosta De ficar à noite exposta E uma sereia que gosta